Sucesso E no meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do meu carro, você não senta mais Não quero mais você, agora é só as novinhas, é pequeno Tô aqui, dançando porros e com suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Tô aí, dançando porros e com suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Sentimento, meu vinho, saque Balança, meu zé, balança, meu zé Sergipe, fé Murilo, atualizações, galera de Itabaiana, grande abraço E no meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do meu carro, você não senta mais Agora, olha, vai, junho, olha, vai, junho Você e as novinhas Tô aqui, dançando porros e com suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando porros e com suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais Tô aqui, dançando porros e com suas amigas Tamo junto Tô aqui, dançando porros e com suas amigas